e aí meus queridos aqui quem fala gêmeos trazendo mais uma gameplay de wildcraft gente está dando uma chuva que muito forte tô aqui com minha namorada e a gente vai tentar fazer a missão caçando veado cadê ele vou procurar algum aqui a gente tem que acabar com 12 hoje tem que matar os dois ou bater um pique aqui saindo da nossa caverna e dava essa chuva essa tempestade olhos com raios e trovões meu deus está muito forte nossa cheio ali já eita tá em dois tá em dois tá em dois e aí caraca chuva já parou tirar um cochilo aqui rapidão capotou levantou vamos lá não que hoje tem que capturar galera quem confia e bota nos comentários aí ó eu acredito que anda não anda fi oxe quem confia bota nos comentários aí eu acredito eu confio a gente já conseguiu elas tadam quasete a vida que casas cuxa acima cê é doido a escurecer eu vou dormir de novo volta aí levanta rapidão já tá de dia pronto vamos lá a gente seguiu é pra celular tá então baixem no celular e joguem comigo que eu tô muito afim de jogar com vocês é que vocês não tem o ar que não tem um dia eu então baixa esse jogo aí pra gente está podendo estar jogando será que está por aqui não ele lá eita tá em dois agora ele se aliou com o outro olha um amigo meu me falou que aqui é onde fica os chefões ó esse aqui é o chefão quem que ela dá uma olhada nesse chefão mal é que eu tô muito longe né eu tenho que fazer a missão me falaram que ele é o chefão e que as missões era difícil mesmo não consigo correr dele galera eu não consigo correr dele quando eu começo a bater esse tipo tivesse como eu bater e correr bater e correr não quando eu começo a bater nele eu só posso parar quando é um pôr do sol já mas vamos só quando eu ou ele morrer e aí eu sou muito complicado esse game e eu tô no nível 8 tem que matar algum aqui vai desbloquear o e será que se poder aqui fazer algum efeito nele tá os dois ali nossa galera consegui agora eu peguei amanhã do jogo peguei amanhã do jogo toma agora eu quero ver se tiver só um consegue com a gente mais não se tiver só um só ele não vai conseguir com a gente mais que eu descobri agora que esses três tracinhos parecendo sinal de wi-fi é um rugido que ele dá e a presa fica meia tonta daí a gente tem alguns segundos para poder bater na presa e sozinho aqui ó sozinho aqui ó toma ah moleque doido peguei amanhã do jogo meu esposinha como eu tenho que vou deixar para você comer peguei amanhã do jogo garotão perdi quase nada de life cadê o outro o outro ali ó vamos esposa vamos que agora eu peguei amanhã do jogo agora é foi parceiro sabia que tinha um segredo velho e olha isso mano não perdi não perdi quase nada de ığı que a gente vai ver se não foi de almoçar nenhum tipo a top censura a superfob Tesla o jogo no canaisCómo que Spark não andcida forram bills do glow vós do jogo pregáua e eu peguei aqui ó né agora eu quero usar você no jogo voyager e месяçado transelechado porque eu ولا Stefan e Pra gente ver qual que é esse chefão e o poder dele. Será que a gente consegue derrotar o chefão? Caraca, vamos tentar, galera. Quem me falou que aquela caveirinha lá significava que era o chefão e não o local onde eu morri. Foi, deixa eu ver o nome dele aqui, galera. Tá aqui o nome dele, vou dar uma olhada aqui agora. Ele conversa comigo no Discord. Me chamou ontem no Discord e eu respondi ele aqui. O nome dele é, no Discord tá, Mr. Fox Game. É, ele falou aqui, ó, que esses pontos aí são boss. Que eu seria, o boss seria meio que um chefão, sabe? Valeu, mano aí, por ter ajudado a gente. E ó, tamo perto. Tamo perto aqui, ó. Vamos lá. Eu acho que eu já sei qual é, aquele alce. Que eu falei que era um búfalo. Nossa, mano, já pensou em te derrotar ele? Agora eu peguei um pouquinho da manhã do jogo, hein, seu alce. Não brinca comigo não, que... Aí, ó. É ele mesmo, velho. É ele mesmo que é o chefão do jogo. Vamos ver se ele é forte. Caraca, ele é muito forte. Não dá, mano. Ele é muito forte. Caraca, eu não vi nem quanto de dano que eu dei nele. Mas eu vou ficar forte o suficiente pra derrotar ele, galera. Ficar forte o suficiente pra derrotar ele. Eita, mano. Eu tô feliz com que eu te fez a missão. Meu Deus do céu na sua próxima missão. Vou dar uma cortada no vídeo, galera. Pra ver qual que é essas missões. E se eu consigo fazer mais alguma nesse vídeo ainda. Galera, voltei aqui. Teve mais missões. Três raposas. Três veado. E dois javali. Se javali eu tô com medo, mano. Porque o bicho é feio. O bicho é feio e deve ser forte. Não pega, mano. Vamos ver aqui. O que que a gente acha nas redondezas por aqui? Agora que eu tô entendendo o jogo, eu tô achando o jogo mais fácil. Mais fácil não, né? É, é, tá mais fácil. Sem aquele poder lá era muito difícil pra me matar um veado, velho. E agora eu consigo matar até dois. Vamos ver aqui, né? Tem animais pequenos por aqui. Venha cá, meu filho. Vá pro lado de cá. Onde tá o chefão. Deve ter ali alguma raposa. Vílim crinqueiro, velho. O chefão, vocês viram? Cheguei perto e ele já bateu já. Os veados, ele chega perto e eles não batem, não. Os guaxingue atacam quando chegar perto. Ai, que sonho. É, gente. Acho que não vai dar tempo. Olha aqui o chavalho. Vamos atacar ele logo. Vamos atacar ele logo. Vamos atacar ele logo. Eita, velho. Ele dá muito dano. Nossa senhora. Vocês viram, mano? Ele dá muito dano, velho. Muito dano mesmo. Mas galera, então esse foi o vídeo. Não vai dar pra mim fazer outra missão. Eu fiz uma missão nesse vídeo, né? Uma missão por vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Arrebente o dedo no like aí. Se inscreve no canal, você que não for inscrito. Quem comentou eu, confio aí. Acertou, mano. Fala aí que eu vou estar mandando salve no próximo vídeo. Até a próxima. É nóis. E fui.